Enfermeiros estão em greve nacional por causa da falta de EPs, equipamento de proteção individual, para lidar com a crise de coronavírus o que afetou o atendimento, em particular nas maternidades. Um dos médicos disse que as mortes de segunda-feira são apenas a ponta do iceberg e que o sistema de saúde do Zimbábue enfrenta diversos outros problemas. Recentemente um escândalo de corrupção foi revelado, em que contratos multimilionários foram fechados para compra de material superfaturado. O ministro da Saúde do Zimbábue foi demitido por causa dessas acusações. Assim como os enfermeiros, os médicos chegaram a ameaçar com uma greve alegando más condições de trabalho, mas o governo do Zimbábue fez um apelo para que eles reconsiderassem a decisão. Houve uma intervenção muito, muito tardia, disse um médico, sob condição de anonimato. Os médicos do hospital foram proibidos de falar com a imprensa. Duas das mães tiveram rompimentos no útero e precisavam de cirurgias imediatas. As outras operações ocorreram devido a um trabalho de parto obstruído, mas não foram realizadas a tempo, e, por isso, os bebês morreram, presos no pélvis das suas mães, disse o médico. Muitas das clínicas menores da capital também foram afetadas ou fechadas pelas greves, o que levou muitas mulheres grávidas a procurarem o hospital central de Harare, lotando a maternidade. Estes não são incidentes isolados. Isso se repete todos os dias e tudo o que podemos fazer é vê-los morrer. Isso é uma tortura para as famílias e para os médicos mais jovens, disse um outro médico. Os médicos falarão que há uma séria escassez de equipamentos de proteção pessoal, assim como medicamentos para tratar eclampsia e material para tratar hemorragias durante os nascimentos. Temos uma estrutura de enfermagem mínima, composta, na maioria, de profissionais mais graduadas, que não podem fazer greve. Mas elas não dão conta do número de pacientes, disse o médico que falou em anonimato. Nossas mulheres estão sofrendo e acreditamos que todas as partes interessadas, o governo, os médicos, a sociedade civil e as pessoas devem atuar para salvar as mães e os seus bebês, que não têm voz, disse a associação. O Zimbábue enfrenta problemas econômicos e hiperinflação. Nesta semana estão previstos protestos contra o ZANU-PF, o partido que governa o país desde a independência, em 1980.